Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Afinal, o que realmente está acontecendo com o Segurança que viralizou após dançar e cantar no show de Unha Pintada? Neste vídeo especificamente eu vou falar para vocês sobre o reviravolta que ele teve em sua vida pessoal e profissional. Mas nesse meu dia o conteúdo eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, se você acompanha o perfil Emerson Weasley sabe muito bem que recentemente, mais precisamente no mês de dezembro de 2023 eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil falando do Segurança Ostal que viralizou nas redes sociais logo após ir fazer a cobertura do show de Unha Pintada e não se segurar na hora que o cantor começou a cantar música Condenado. Para vocês que não conhecem, o nome dele é o Ostal Teixeira Alves ele tem apenas 48 anos de idade e aquele vídeo em si foi gravado na cidade de São José da Tapera em Alagoas e o acontecimento aconteceu no dia 21 de dezembro na época esse vídeo viralizou nas redes sociais tomando grandes proporções na época, eu falo assim, na época parece que é até 2, 3 anos atrás naquele mês o vídeo tomou grandes proporções nas redes sociais o Ostal também participou de alguns programas de televisão e programas de televisão nacional mas enfim rapaziada, muitas pessoas vêm se questionando o que é que realmente vem acontecendo com o Ostal rapaziada, eu não vou deixar esse vídeo que está aparecendo aqui do lado para vocês porque ele contém direitos autorais mas de lá para cá, a vida de Ostal vem ganhando outras proporções como por exemplo, ele já voltou a trabalhar novamente naquela época que ele foi demitido, ele não trabalhava na CLT ele trabalhava meio que de fazer bits, mas mesmo assim ele ficou desempregado como ele acabou desabafando e se vocês acompanharam o outro vídeo que eu trouxe sobre esse assunto vocês viram ali o Ostal falando outra coisa também rapaziada, que aconteceu recentemente que viralizou nas redes sociais algo muito importante é que o Unha Pintada voltou a fazer show em Alagoas e nesse show ele acabou ali que chamou o Ostal para fazer uma participação onde ele subiu no palco e cantou com Unha Pintada Pois é rapaziada, a vida de Ostal de lá para cá tomou outro rumo diga-se de passagem que um rumo melhor O Ostal ficou bastante conhecido nas redes sociais hoje diga-se que ele está famoso já somou quase meio milhão de seguidores lá no seu perfil oficial no Instagram ele também começou a fazer várias publicidades para aquele cara que estava passando por aquele momento difícil de aflições logo após só se divertir em um show hoje eu acredito que o Ostal está bem demais hoje também ele está se auto-intitulando como o segurança do amor agora aqui para nós muito merecido porque assim rapaziada eu acho que querendo ou não a coisa é certa eu particularmente fiz curso de vigilante mas não cheguei a atuar na área mas quando nós vamos fazer o curso é uma das coisas que as pessoas que estão ali instruindo nós a gente, os professores e tudo eles falam que devemos ter postura então segurança policial etc é um tipo de profissão que querendo ou não velho exige um certo tipo de postura mas eu acho que naquela época ali de de Ostal não era para tanto velho então assim eu acredito que ele só estava se divertindo e não era motivo para fazer tantas críticas ali de algumas pessoas mas graças a Deus hoje ele está bem demais está aí como eu falei com quase meio milhão de seguidores famosos nas redes sociais fazendo publi cantou com seu ídolo Unha Pintada e está tudo certo enfim rapaziada é isso que vem acontecendo com o Ostal espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado por você nos assistirem até aqui espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento um terceiro